Fala galera, saudações, eu acho que a gente, primeiramente peço aqui pra todos que me sigam, né, pra que eu possa estar divulgando mais notícias do Vasco da Gama. É rapaziada, vamos começar falando aqui do jogador Adson do Nantes, o atacante de 23 anos, que já jogou aqui no Brasil pelo Corinthians, quer dizer, foi cria do Corinthians e foi vendido lá pro Nantes e o Vasco tá repatriando ele de novo, né, pro Brasil. É ele que tem 23 anos, é um jogador polivalente, tem habilidade, mas tá sendo muito questionado pela torcida, né, pelo fato de não concretizar jogadas, né, ele tem velocidade, tem habilidade, mas muitas das vezes não tem força pra concretizar. Eu acho que a gente tá muito cedo ainda pra falar, né, temporada passada a gente queimou a língua com muitos jogadores que a gente achava que era ruim e hoje a gente viu que não era tão assim. Então espero que possa fazer um bom campeonato e se identificar com o Vasco. Valeu, galera, tamo junto!